Música Só no último dia 2, primeiro turno das eleições, o Disque Eleitor do TRE de Santa Catarina atendeu 13 mil chamadas. Os servidores da Justiça Eleitoral montaram uma força-tarefa para ampliar o atendimento ao eleitor de 22 de setembro até o dia do pleito. No total, foram 17.266 chamadas telefônicas nesses dez dias. Mais de 12 mil ligações, 73% do total, foram para tirar dúvidas sobre o local de votação de pessoas que não sabiam o número da sessão. Os servidores também atenderam quase 1.500 chamadas, 8,5% do total, de eleitores que queriam informações sobre a regularização do título para poder votar. Outras 893 chamadas foram para tirar dúvidas sobre justificativa da ausência no dia da votação. De acordo com os servidores, só no domingo de eleições foram 13.155 atendimentos. No dia 1º, véspera da votação, foram 512. Em 2018, nas eleições gerais, o número de chamadas telefônicas foi menor. O TRE registrou um total de 10.154, sendo que 9.570 foram feitas no domingo do primeiro turno e 584 na véspera. Em comparação com o pleito deste ano, em 2022 houve um aumento de 70% no número de chamadas para o disco eleitor. Já em 2020, ano de eleições municipais realizadas durante a pandemia, quando o atendimento presencial esteve prejudicado, a Força-Tarefa realizou mais de 21.000 atendimentos. Foram 14.000 no domingo de votação e mais de 1.200 no sábado anterior. Comparando os dados das eleições deste ano com aquela situação de 2020 fora da normalidade, houve redução de 22% no número de ligações para o 0.800. Ainda segundo os servidores, este ano o eleitor contou com outros meios de atendimento além do 0.800. Desde o início da pandemia, o TRE incrementou e melhorou alguns canais de comunicação com o eleitor, como o número de WhatsApp do TSE para esclarecimento de dúvidas do eleitor, que é o 9637-1078-61. Tem também o e-título com várias informações e as próprias páginas oficiais na internet do TSE e do TRE de Santa Catarina, que já tiram grande parte das dúvidas do eleitorado com atendimento virtual e automatizado. TSE e do TRE de Santa Catarina